Essa é a mágica do ponto de vista, é despertar na cabeça do cliente, é despertar na cabeça do consumidor uma necessidade que nem ele lembrava que ele tinha. E ele lembra muitas vezes na loja porque ele vê o produto, ele lembra na loja que vê o produto. Só que, ao contrário, existe também. O produto está na loja, está na loja, está escondido, o cliente sai para buscar aquele produto, mas não encontra o produto. Por que ele não encontra? Porque existe a famosa ruptura invisível, que você falou tanto lá no início, essa famosa ruptura invisível. O produto está na gôndola, mas ele está escondido, o cliente não consegue achar. E aí entra o personagem que é fruto dessa ruptura invisível, que é o famoso cliente silencioso. Sabe quem é o cliente silencioso? É aquele que entra na drogaria, gira, dá uma volta, fica sem graça, vai de balança, pega fora. Você está entendendo? E ele não fala nada. Por quê? Porque ele foi para buscar determinado produto, o produto está na loja, mas ele não conseguiu enxergar. Ruptura invisível. Ruptura invisível. Tem o produto, mas é como se não tivesse. Você perde venda por isso. E é por isso que nós chamamos de exposição lucrativa. Não é verdade? Então, você precisa, o equipamento, a loja como um todo, é dar vida para os produtos. Os produtos precisam ser enxergados. E para essa ótica, esse método, que é o método da gestão por categoria, ensina a colocar cada produto no seu local certo, no local devido, vai fazer com que essa exposição apareça mais e seja super lucrativa. Não é isso? Eu vou fazer com que essa exposição encontrada.